Enche-me, Deus, até transbordar Derrama Tua glória, derrama Tua glória Enche-me, Deus, até transbordar Derrama Tua glória, Deus, até transbordar Enche-me, Deus, até transbordar Enche-me, Deus, até transbordar Enche-me, Deus, até transbordar Enche-me, emche-me, Deus, até transbordar Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Pode sorrir Se desça em dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais A verdade Nunca mais Nunca mais Nunca mais Foi Duas Nenhum Nenhum ú Mas, onde a lição, amarece não Mendes o ônibus, vem meus olhos de teus Deus divino E tu no quarto Feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Abre os joelhos e sinta a presença Que torna todo esse lugar Sinta a glória Deus Sinta a glória Não se detenha Seja a perna E aí vai te dar muito o coração É ele mexendo No seu creme No seu creme No seu creme No seu creme No lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe Remédio pra curar Toda a vida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu emédio Jesus Eu não quero ouro nem prato Só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que eu perca dinheiro e perca amigo Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença É Não se detenha Se as lágrimas amarem E as batidas do teu coração acelerarem É ele mexendo No segredo da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe O remédio pra curar Toda a vida E a gente Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Eu não quero ouro nem prato Se quer que cuide de mim Eita Que presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Não é hora de falar Teu som eu vou sem caminhar Eu sei é difícil pra seguir Quando tudo lhe faltar Seu cincenar não vai mudar A doar pra chegar Ao tempo pra tudo Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da sua vergonha Eu vou te amar Quem mandou a cara de mim? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da sua vergonha Eu vou te honrar Viva, eu vou te honrar Aplauda, Senhor, igreja Aplauda, Senhor